E falando em operação, tem operação da Polícia Civil também na Empatos de Minas, no Alto Paranaíba. Minha amiga Ana Paula, já na tela do Balanço Geral, é a Operação Covardes 2, que vem sendo desenvolvida desde quarta-feira. A Ana Paula tem mais informações quando a gente fala de Operação Covardes, nós estamos falando especificamente de uma operação relacionada a crimes violentos, a homicídios, a homicídios que acontecem, infelizmente, também lá no Alto Paranaíba. A Ana Paula tem mais detalhes ao vivo sobre essa operação realizada aí na cidade. Boa tarde. Boa tarde para você também, Rafael. Boa tarde a todos, um excelente fim de semana. Pois é, mais um importante trabalho da Polícia Civil aqui em Empatos de Minas, Operação Covardes 2. É a segunda fase da Operação Covardes, que foi desencandeada no dia 13 de maio. Nós falamos sobre ela aqui na tela da TV Paranaíba, que tem como objetivo, a operação que tem como objetivo cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão, de envolvidos em um crime de homicídio, que aconteceu no dia 28 de março, aqui em Empatos de Minas, na zona rural. Só já contextualizando, o pessoal vai se recordar, nós também repercutimos muito esse caso, esse crime bárbaro aqui na época, no fim do mês de março. A vítima, que é um homem de 43 anos, que foi morta e depois foi jogada em uma vala, isso na zona rural aqui de Patos. Desde então, a polícia vem investigando. No dia 13 de maio, na primeira operação, na primeira fase da operação, quatro pessoas foram presas, um menor foi apreendido, aliás, também. Então, agora é a segunda fase, né? Eles avançaram nesse trabalho, mas quem vai dar mais detalhes sobre a segunda fase da operação Covardes é o delegado Luiz Mauro Sampaio, ele que é delegado de homicídios, está com a gente mais uma vez. Delegado, uma boa tarde para o senhor. Qual que foi o balanço, então, dessa segunda fase da operação? Bem, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Deus a gente ter a oportunidade de sempre fazer um bom trabalho à polícia civil e depois falar que nessa operação nós tivemos esse sucesso, baseado no Ministério Público, Poder Judiciário, todos os investigadores da Polícia Civil e a Polícia Militar, com o balanço, então, de seis mandatos de prisão que foram expedidos pelo Poder Judiciário, cinco desses cumpridos, além de doze mandatos de busca e apreensão, todos cumpridos com algumas apreensões de droga e também de materiais que vão ser base, ou vão ajudar ainda mais no que nós já temos na operação do inquérito. Tudo isso aí voltado ao combate, a esse crime, o crime maior, que é o crime contra a vida, de retirar a vida de um semelhante e de retirar de forma bárbara, de retirar de forma covarde, de retirar com várias pessoas atuando e foi o que nós conseguimos, então, evidenciar nesse indício. Um total de dez pessoas, pelo menos dez pessoas, teriam participado desse crime, dividindo tarefas, auxiliando, induzindo, instigando, levando realmente a chegar ao cúmulo de matar um outro semelhante. Esse trabalho envolveu muitos policiais, né, delegado? A gente até viu aqui a presença da aeronave, da Polícia Civil da capital. Isso é devido à complexidade dessa operação? É devido, com certeza, à complexidade, à necessidade de vários locais para fazermos buss, para fazermos prisões. Então, a gente tem que agradecer aí a chefia da Polícia Civil por disponibilizar a aeronave, para que possamos realmente fazer de forma mais tranquila, mais eficiente, mais segura para os policiais. Ao doutor Jean-Pierre, o chefe do departamento, que também não mediu o esforço para que essa aeronave viesse. E também ao doutor Flávio Regional, da Polícia Civil, que fez toda essa junção desses elementos, para que pudesse também ter pessoas para poder atuar. Não podemos esquecer, logicamente, também da Polícia Militar, que contribuiu em muito, tanto nas trocas de informações, como agora na operação que foi feita com o apoio da Polícia Militar, da ROCA, que é a parte dos cachorros da Polícia Militar, que vieram aqui também para poder nos ajudar. Perfeito. Agora, doutor, a princípio, quatro envolvidos nesse crime, agora já são dez. Já é possível, a polícia já trabalha com a motivação, o que pode ter sido, o que pode ter ocasionado o tamanho violento? O ocasionamento do tamanho violento foi a organização desses indivíduos, com a intenção de matar a vítima, por um motivo pequeno, motivo vil, que é a questão de um descompasso com o pensamento que a vítima tinha, ou com o passado da vítima. Tudo isso são motivos fúteis, são motivos torpes, que levam a uma pessoa a retirar a vida de qualquer semelhante. Nós temos aí a justiça do homem, a justiça do Estado, que está aí para fazer os julgamentos, para as pessoas terem a pena de acordo com a sua culpabilidade, e não para ter qualquer tipo de Estado paralelo, não para ter qualquer pessoa se organizando, para ficar como um justiceiro, para determinar quem vive ou quem morre. Nós temos aí os elementos legais para que a gente possa chegar realmente a um fim natural, e não foi isso que aconteceu. Então, esses indivíduos que praticaram, segundo o nosso entendimento e os indícios, eles praticaram esse crime, então devem ser levados à barra da justiça para que lá sejam processados, julgados, e, caso assim, tenda o poder judiciário, condenados pelos crimes que cometeram. Perfeito. Nada justifica, né? Desavença nenhuma justifica a tamanha violência. E agora, quais são, então, os próximos passos, quais serão os próximos trabalhos dessa operação? Bem, nós estamos aqui juntando o restante desse quebra-cabeça, para que isso tudo seja bem tranquilo, levado ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa fazer o aditamento, o eventual aditamento da denúncia contra os primeiros, bem como somar a ele outras provas, outros elementos, para que ele tenha maior tranquilidade para fazer a sua denúncia, da maneira que entende, mas voltado a cada vez mais elementos de provas concretas que levem à prisão de outros, ou que, pelo menos, permaneçam esses que acham que podem ser totalmente fora da lei e não serem punidos. E serão todos eles, todos aqueles que vieram a cometer crimes, tenham certeza que a Polícia Civil está atenta. E eu friso, mais uma vez, e clamo a ajuda sempre da sociedade de bem de Patos de Minas, e de toda a região, para ajudar sempre a Polícia Civil. O start inicial é sempre dado por aquele cidadão que deseja ajudar a sociedade. É ele que leva, é o fio condutor que leva a gente a chegar, muitas vezes, nessas operações grandes, e leva a gente a prender indivíduos que estão voltados a essa criminalidade bárbara. Foram apreendidos também veículos, o senhor havia mencionado, droga, e tem um foragido ainda. Ou seja, tem muito trabalho da Polícia pela frente. Nós temos as pessoas que estão foragidas até da primeira fase, e agora nós temos mais um foragido dessa segunda fase, mas isso não implica e nem diminui nada o que a gente já tem de elementos. Esses elementos já estão tão concretos que nós conseguimos esses mandados de prisão preventiva, ou seja, o juiz entendeu e verificou que existiam elementos suficientes de autoria e materialidade delitiva para a questão da prisão preventiva. É lógico que isso aí vai ter depois um desenrolar no Poder Judiciário, com ampla defesa, com traditório, mas a gente espera que o nosso trabalho, que foi feito com muita transparência, dedicação, honestidade, sejam levados aí, enquanto, como sempre são levados, enquanto pelo Poder Judiciário e Ministério Público de Patos de Minas, para que a gente possa ter uma paz social e elevar a sensação de segurança para aquelas pessoas que querem se sentir seguras na cidade de Patos de Minas e região. Muito obrigada, viu, delegado. Parabéns por mais esse trabalho. Pois é, Rafael, então, olha só, seis mandados de prisão preventiva, cinco já foram cumpridos, doze mandados de busca e apreensão, finalmente, então, fechando esse círculo desse crime bárbaro que novamente aconteceu em março deste ano. Essa vítima de 43 anos que foi morta com disparos de arma de fogo, depois foi colocada em uma vala, eles tamparam, os criminosos tamparam essa vala. Então, foi um crime que realmente chocou a toda a região e a polícia está de cima investigando todos os envolvidos. Rafael, eu volto com você. Obrigado, Ana Paula. Agradece, por favor, o delegado pelas explicações e o trabalho que está sendo realizado com o principal objetivo, que é acabar com essa prática que é terrível, que é a prática de homicídios que acontecem também lá na região.